Música O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul lançou nesta manhã a nova orientação sobre a fiscalização dos gestores municipais sobre as políticas públicas para as mulheres. O trabalho visa o resgate da valorização da dignidade e o combate à violência de gênero. A parceria entre o TCE e a SPM vai intensificar a fiscalização do cumprimento da Lei Maria da Penha nos municípios gaúchos. Para nós é uma parceria, sim, muito significativa. Nós temos muita dificuldade de fazer com que os municípios entendam a importância do cumprimento da Lei Maria da Penha. O que significa isso? Abrir ferramentas, espaços municipais de atendimento às mulheres vítimas de violência. O trabalho vai ser feito a partir de dados da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, a fim de identificar quais as ações previstas pela Lei Maria da Penha já implementadas. A verificação dos municípios e a sua previsão orçamentária será o grande foco do trabalho do TCE. O ponto de partida, digamos assim, para a execução de qualquer política pública é o orçamento. Então é o exame da previsão nos orçamentos de ações efetivas em relação a essa área específica de atuação, a proteção, o atendimento, a atenção à mulher, verificar se esses recursos alocados estão sendo efetivamente aplicados, se estão sendo aplicados quais os resultados alcançados, se é a análise de desempenho quanto aos benefícios atingidos por essas políticas públicas.